Oiê! No vídeo de hoje a gente resolveu gravar mais uma tag, porque um besterol é sempre bom. E são 30 perguntas, cada uma de nós vai responder a todas elas. E a primeira pergunta é... Você tem uma mania? Qual? Nossa, eu tenho várias. A pior, vai. Tem que ser a pior. Ai, o que mais me vem na cabeça, muito peculiar minha, é do batonzinho, que eu já falei várias vezes. E a sua é de tirar? Puta, eu falo assim, a minha teoria é arrancar o rímel dos cílios e os cílios juntos. Eu acho que eu não tenho. Nenhuma? Você não fica com a mão na boca? Tempo para ela! Morder a bochecha às vezes. Minha mãe me xinga. Mas é muito assim que você se pega? Não, mas quando o Breno vê veio a minha mãe, eles me xingam. Morder a boca. Morder a boca. Dois, você cumprimenta estranhos na rua? Nem sempre. Ah, eu cumprimento bastante. Você cruza assim e fala, tipo, bom dia, boa tarde. Ainda mais se dá um sorrisinho. Ah, sei lá, se eu entro no elevador de cara com a pessoa, sim, mas... Eu não falo bom dia, acredita? Eu falo, oi, tudo bem? Eu esqueço de dar... Eu esqueço! Eu esqueço de dar bom dia. Eu só acho isso feio de ver dar bom dia. Eu só perdoe. Eu falo, oi, tudo bem? Tudo bem? Você é simpática, né? E quando você só faz assim, ó... Eu não sei se é porque eu... Eu era tomada de antipática, sei lá, antes, justamente porque eu fico meio assim... Uma barreira. É. Próximo. Três. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Essa não tá difícil. A gente já gravou um vídeo sobre isso, sobre ter ajuda em casa. Aqui em casa tem a Leninha. Você tem... Na minha casa tem a Edna. E na minha, a Cida. Ó. Muito amor por quem nos ajuda. Super. Amor eterno. Quatro. Você acha que às vezes acaba comprando produto sem necessidade? Ah, imagina! Eu tento ser consciente, mas eu compro. Muitas vezes eu compro. Eu não vou nem falar que eu tento ser consciente. Já comprei, sim. Ela é bem consciente, eu acho. É, eu acho que é a Leninha de Neves que vai mais. É, você sabe racionar bastante as coisas. Ah. Não. Eu compro bastante. Você fuma? Não. Detesto. Abomino, né? Detesto gente com cheiro de cigarro. Eu tenho uma alergia. Só que sentir o cheiro já começa a coçar. Também abomino. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Somos quatro. Somos cinco. Somos quatro. Somos quatro. Você tem medo de envelhecer? Ai, complexo. Putz, Lila. Ah, é muito difícil isso. Eu acho que eu tenho. É assim, no sentido de não ter a minha plena capacidade, essas coisas, sabe? De depender de alguém, de perder pessoas. Então, nesse quesito eu tenho. Eu nunca tive e nunca parei pra pensar nisso de verdade. Mas o meu avô tá com quase 90 anos e ele tá, ele está se refletindo muito sobre isso. Que a vida dele tá chegando ao fim e ele tem externalizado isso muito pra gente. E, a partir daí, isso eu comecei a pensar. A partir daí. Putz, um dia vai ser eu. Nossa, quando eu chegar nessa fase que eu vejo meus amigos indo embora. É, eu acho que é bem difícil. Então, eu tô achando meio punk, assim. Eu já pensei, porque oito meses atrás eu perdi minha avó e a minha mãe que cuidava da minha avó já falava, a minha avó já ficava assim, a velhice é uma realidade, a velhice, aí agora o meu avô também tem 93, ele fica, ah, porque pra mim já deu, porque né, só esperar a morte. E o pior é que eles começam a ver os amigos indo, né? O avô tá nessa tristeza. Não, quando o meu avô viu, sei lá, o quinto irmão morrendo e ficando ele mais um ou dois, ele falou isso. Ele falou que tristeza ver todo mundo morrendo. Então, partiu meu coração, o meu avô virou pra mim e falou assim, falou, nossa, eu tô enterrando todo mundo que eu gosto. E outra coisa que eu acho difícil, a minha mãe falava, a minha avó reclamava, assim, de dor na perna, se alguém pegasse, ai, pelo amor de Deus, a minha mãe hoje tá fazendo isso. Ai, dói, ai, a circulação, ai, não sei o quê. Ai, sei lá, eu engordei um pouquinho, eu comecei a ver formas da família e eu falei, ah, pânico. Para, para que eu não quero. Para. Então, assim. É, eu acho que não é fácil. Não tem jeito. Não. Você usa maquiagem vencida? Ah, eu acho que sim. Com certeza eu uso sem nem saber. Tipo sombra, gente. Que validade. Sombra dura, tipo, te acompanha por 10 anos. É, uma vida inteira, concordo. Eu ia falar, eu tava me pensando aqui, mas sim. Fora que a validade é mínima de maquiagem, a gente não tem noção, é muito pequena. Qual a sua prioridade na vida? Ser feliz. Eu pensei em família. Eu pensei em meus filhos. Pensei na hora. Hoje é isso. Mas eu acho que é a união dos três. É a família, os filhos e ser feliz. Com certeza. Sem um não tem o outro. Traçar um caminho da felicidade e cuidando bem da família. Exato. Boa. Você joga lixo na rua? Não. Horrível. Nunca. Pra falar que nunca na vida, etc. Tipo, caroço de maçã. Que eu sei que é fruta e que um cachorro pode comer. E outra coisa, isso daí é diferente. É... Como se diz? Apodrece e não é plástico, entendeu? Não. Não, de jeito nenhum. E por sinal, quando eu vejo alguém jogando, tipo, um pacote de salgadinho... Não, é. Também não sei. Ela tá batendo o carro da pessoa. É. E ensino o Gabriel, porque ele já jogou coisa na rua, eu faço ele lá pegar e explico pra ele. Ela não pode jogar, tem que jogar no lixo. Nossa, na festa do condomínio de Casa Junina, na hora que eu olhei o tanto de cachorro-quente e papel de sorvete que tinha no chão, eu mandei no grupo. Falei, gente, isso é uma vergonha. É. A gente tem que interagir aqui com o filho, tá, gente? Porque senão a criança vence, ó. A criança vence! Você está lendo algum livro? Qual? Eu tô. Você tá? Crianças dinamarquesas e tô amando. Super indico. Pra não falar que eu não estou lendo, porque eu não tô lendo, tá? Mas eu desci dois livros da prateleira. Falei, agora eu vou ler. É aquele... Já tentei de tudo e... Criando meninos. Foram os dois que eu baixei da prateleira. Nunca li, gente. Mas não comecei. Juro, eu adoro. Não! Não, eu também não. Que vergonha. Pra não falar que eu não li, eu peguei aquela... Negócio da babá, como que chama? É. Encantadora de bebês. Eu comprei e emprestei pra uma amiga, nunca li e ela nunca devolveu. Isso! Ah, eu ganhei! Não é amiga, é vizinha. Era ex-vizinha. Eu ganhei e também nunca me devolveram. Eu estou lendo Whole30. É um livro, amiga. Eu estou lendo a dieta. Não é. Um crescimento pessoal, né? É verdade. Eu estou lendo o Instagram dos outros. Serve. Com que frequência você faz as unhas? Toda semana. Toda semana. Aliás... Aliás, eu tenho unha daqui a pouco e eu vou ter que desmarcar com a moça. Ai, Jesus. Não, ela ficou de minha visão. Eu tento fazer toda semana. Quando eu furo, fica pra 15. É... Você usa hidratante para o rosto? Qual? Ah, eu meio que não uso tanto, assim. É importante, mas minha pele é meio oleosa. Eu dou uma escapada. Eu uso fisio gel. Ah, eu uso vitamina C, vai. Ah, vale. Porque tem hidratante. É. Eu tenho rosácea, né? Então eu tenho que usar várias coisas. Mas eu uso vitamina C e uso um hidratante que chama fisio gel. Que é pra pele bem seca. Eu não uso. Pronto. Sobre a prática. Vocês viram que ninguém falou de protetor solar, né? Não, eu ia falar isso. Não, eu não uso protetor. Eu uso todo dia também. Eu não uso hidratante, mas eu uso filtro solar ou BB cream, alguma coisa assim que Eu sou a mais branca daqui. Eu uso protetor todo dia também. Quais os itens de maquiagem que você usa no dia a dia? Vai a lista. Estão preparados? Papel e caneta, mas tem que ser um papel a três. Ah, gente, eu uso tudo, né? Eu uso base na maioria dos dias, eu uso corretivo, eu uso blush, eu uso lápis e eu uso rímel. Eu uso BB cream, uso corretivo, uso pó, uso blush. Ah, eu esqueci o pó. Eu uso iluminador, uso rímel e não uso lápis todo dia. Quando está maquiada, porque aqui está falando no dia a dia. Não, mas é, eu não fico sem isso. É sempre isso, esse combo. Não, mas tem dia que você não passa nada. Ah, é, tem dia que eu não passo nada. E eu também, quando estou com alguma coisa, é BB cream, pó, blush e batom. Você nem precisa de corretivo? Às vezes rímel. Você não usa corretivo? Não, eu passo ou base ou BB cream. Não, eu uso sim o corretivo. Eu posso não passar o BB cream, mas eu tenho que passar o corretivo. Olheiras. Qual a câmera você usa para gravar seus vídeos? G7 Mark II. G7 Mark II. E a minha marca... A marca brava. É. Ai, eu vou de inveja. Sabe por quê? Eu comprei uma que é parecida com a delas, só que não é a delas. Eu estava muito feliz, só que eu não sei mexer em nada. E daí elas ficam tipo, como é que faz tal coisa? Ai, eu te ensino, peraí, você faz desse jeito. E eu fico tipo, que merda, eu não sei mexer na minha. E era exatamente a concorrente, né? Ela é super equiparada, só que eu não sei mexer. Eu não sei mexer. E aí eu só fico ouvindo elas aprendendo e fazendo várias coisas. Eu não sei mexer. Eu comprei uma que alguém já tinha de propósito. Já sabe, mexer muito mais do que eu, que tem um ano que eu tenho a máquina. Mas eu virei a louca do tutorial. Eu preciso, já que eu não vou achando tutorial muito da minha. A de vocês tem muito mais do que a minha. Não, tem mesmo. A minha chama é da Panasonic LX10. Eu vi tutorial em inglês, tutorial em português, blogueira falando, gente top falando. A delas é a mais famosinha de youtubers e essas coisas. Qual o seu cheiro agora? O meu Bulgari Omnia roxo. O meu é o Chanel, que eu não sei o nome, é o Chanel Rosinha. Será que eu passei? Ele é o Chance, não é? É um Chanel Rosinha, Chance, sei lá. Eu acho que é. É... Nossa, isso é o meu nome. Seu Amor Amor. O vermelho é o Amor Amor. É. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Não. Não sempre, mas normalmente tem uma razão de ser o preço, né? Às vezes você tá pagando a marca, às vezes você... É que o melhor é muito subjetivo. Existe uma questão de posicionamento de mercado. É. De você se posicionar pra cima. Mas um Chanel é um Chanel, um Bulgari é um Bulgari. Não, e por exemplo, o que que eu pensei? Ah, alguém me diz que a base XPTO é maravilhosa. Então eu vou lá e compro. Eu posso achar horrível. Mas eu posso achar horrível porque ela é pra pele seca e minha pele é oleosa. Isso. É, isso. Mas normalmente... Esse conceito é complexo. É, é complexo. Exatamente. Eu odeio, odeio base da MAC. Odeio. Não serve pra mim. Eu também gosto. Eu adoro BabyLine, que é o mais barato. Então é complexo. É, eu acho que é bem complicado essa questão. Mas normalmente tem um porquê. Ou de marca, ou do produto, o preço, né? De alguma coisa específica que tem nesse produto. Matéria-prima, enfim. É. Vamos ver o que eu vou botar então, vai. Ao sair do supermercado, você percebe que o caixa deu 50 reais a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro? Na hora. Claro. Volta, sim. Volta porque esse dinheiro vai sair de algum lugar. E pode sair da bolsa do carro. Não é meu, né? Assim, não é uma coisa. Exato. No ônibus ou em fila de banco, você dá lugar para os idosos? Sim. Ah, com certeza. Ixi, andei tanto de ônibus na faculdade. Dava, gente. Você é uma pessoa sociável? Ah, quase nada. Acho que eu sou menos do que elas. Ah, mas não sei também. Quase nada. Acho que que é, amiga. As três são. Mas é que eu não chego no lugar sendo oi. Atalha ou com cura, assim. É. Mas eu acho que as três são. Também acho. Seu celular está sempre com créditos? É, né, gente? A gente precisa disso. Caso fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Nossa. Pega a tampa e a caneta de novo. Eu tenho uma rápida, que é tipo, tô doida. O quê? Nossa, mas doida para fazer. Tirar essa polsa que me incomoda, tipo, profundamente. Para, eu já pensei numa mega cirurgia de barriga. Uma gordura. Que certas pessoas têm tendência a acumular. Não. O meu é uma mega cirurgia de barriga. Eu ia arrancar tudo, cortar tudo, chupar tudo, costurar tudo de novo. Pode anotar. Essa é a minha próxima. Um dia eu ia de fazer. Ou, quem sabe, eu não preciso. Aliás, eu falei a minha próxima, vamos perguntar o que a gente fez, né? Se a gente já fez, vamos inserir isso. Pode ser. Eu tenho silicone. Eu não tenho nada. Não lembrava que você tinha. Eu tenho. Ah, é. Você falou uma vez. Então, depois que eu emagrecer, se meu peito murchar muito, talvez eu coloque silicone. Ai, não. Antes da barriga, essa vai ser a minha. Eu vou tirar meu peito inteiro. É. Quando eu tive a Bruna e depois eu emagreci muito, eu fiquei tipo mochiba total. Agora, eu já desmamei a Alice, mas não tá me incomodando em nada ainda. Então, não sei. Eu vou ter que trocar, mas junto com trocar eu quero fazer isso. Nossa, tô mega incomodada com meu peito. Aproveita a anestesia. É, é. Tomar a anestesia geral. Desde quando o Gabriel mamou a primeira vez, caiu e continua caído. E a tendência é cair cada vez mais. Você comete algum dos pecados capitais? Qual? Gula me veio na hora. Nossa, total. Quem nunca? Agora eu tô tentando me controlar um pouquinho, mas a gula com certeza faz parte da minha vida. Com certeza, é gula. Cobiça, inveja, gula. Para com a porta, por favor. Cobiça, inveja, gula. Ah. Avareza. Avareza. Cobiçar a mulher do próximo é da igreja. Acho que é isso mesmo, a gula é o principal. Você é feliz? Muito. Você é uma pessoa vingativa? Depende. Nossa, não sei. É que vingativa é uma palavra muito pesada, né? Eu acho que não. Eu também acho que eu não sou vingativa. Tipo, vou dar o troco. Não. Também não. Eu acho que eu guardo as coisas, é diferente. Eu tô confundindo os conceitos. É, guardar um pouquinho. Guardar eu guardo um pouquinho também. Dá uma remoída ali. É. Dá uma jogadinha na cara, entendeu? Do tipo, ó. É. É, mas não fazer para agredir e machucar também, não. Sim. Você já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da vida? Ah, é de todo mundo já, né? É natural, né? Já. E não é nada gostoso. É. E ainda você fica com cara de tacho. A gente gosta de ser querida, entendeu? Quem não quer, né? Vaza, mas não fica. Você fica com cara de tacho, assim, do tipo, o que que eu fiz? É. Lógico. Tá entendendo. Várias vezes já. Você acredita que as pessoas mudam? Acredito. Mudam. Eu também acredito. Gente, eu fiz psicologia, só não acreditar. É. Ah, eu acho que a gente tá sempre tentando evoluir, crescer, né? Exato. E se você quer, de verdade você muda? Sim, eu também acho. É uma coisa interna, né? Tem que querer. Com certeza. Ninguém muda ninguém. É. Agora, se você quer, apesar de que eu acho que filho muda a gente. Às vezes a gente nem quer. Então, mas é uma coisa interna. É. É sua. Ele desperta uma coisa em você. Desperta. É. Você gosta de ser visitada com frequência? Eu também. Ah, eu também adoro. Gostoso de ter minha visita. Eu gosto. Também adoro casa cheia. Principalmente quando você pode, assim, tomar um café da tarde cheio de delícias na mesa. Ficar ali papiando, conversando. Então, começar o peito de peru, entendeu? Do Rolitari. Tá aqui, Ana. Eu não posso comer, amiga. Peito de peru não? Tem nitrato, nitrogelado. Não, gente. A Bru veio aqui e falou comigo. Vocês nem perceberam? Percebeu. Mas vai ficar ruim? Não. Coloca um preto branco. É. Você gosta de ser visitada com frequência? Muito. Adoro. Sim. Principalmente quando a gente pode, assim, montar uma mesa com café da tarde. Comer um monte de delícias. Ah. Hoje eu vou ser com o marido. Pra comer. E a última pergunta. É. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Preto e branco. Pode ser mesmo. Não, mentira. Vou dar um puta trabalho. Gente. É. Não. O YouTube. Geralmente quem assiste o YouTube e quem não tem o que fazer que fica lá vendo... Desculpa. Televisão é o que, então? É coisa de gente que tem que fazer. É entretenimento. Eu não acho, não. E eu acho que também vai muito do que você busca. Tanto no YouTube quanto na TV. Você pode se instruir. Tem muita porcaria. Tem. Tem pra caramba. Amo tudo na vida, gente. Mas é um momento de distração. É. Pode ser um momento de informação. Eu acho que depende muito de quem tá ali do outro lado. É, exatamente. A gente tá consumindo. Mesmo a gente. A gente faz vídeos legais. Tipo, com conteúdo. A gente faz tag. Tipo essa. E é entretenimento. É pra entretenimento. Exatamente. Então é pra dar risada. Que bom. Às vezes relaxar, se divertir, assistir um besterol. Assistir alguma coisa que não seja só fritando o cérebro. De teu lado. De teu lado. De teu lado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nos três canais. E agora a gente tem que correr que a Serena ali tá chorando. Tchau. 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 Não, pega ela. Tchau. Começou a chorar do desespero. O meu parou. Tchau. 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 É som. Lá. Ai. Tchau. 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 Tchau.